Convistar é lei, perseverei, eu sempre confiei, até a pede passou Sou gabião de fogo, filho do pai de santo, eu vesto o manto pra cobiça não pegar É lá andar no jogo, todo ouro é pouco, segredo é sufoco pra te decifrar Talento que você não manja, com essa camisa cê tá parecendo vendedor de suco de laranja Aê, o verso que vai avante, hoje o nordeste vai perder dois representantes É suco de laranja, eu falo por favor, laranja manda o seu suco de fruta, seu bique de ficador E aê, é suco de laranja, não adianta, eu te mato em vez de ser visado É suco de laranja, eu entendi meu claro, ô parceiro, quanto que tá o chip da Claro? Aê, ele vem com dezão embutido, cê vai sair na vica Como assim? Como assim? O chip da Claro não entendi, oi? Eu só uso tri Aê, mas se ele não pegou, polícia sem frista, de Xara que já enxergou Oi, eu só uso aqui aqui no desempenho, mano você parece um dublador de desenho Aê, tô rimando no papel, quanto que tá o chip da Nextel? Reais, tá precisando, tá à toa, tá até reais meu mano, e ainda vem com rima boa Aê, você tá no cajão, você precisa, então já vem da sua voz Que vem com rima boa, ó o papo do aliado, então acho que esse daqui do chip vem quebrado Mano, que que você tá falando, na moral? Você parece o pega-frango lá do pica-pau Pega-frango, pega-frango, ei, coiote Aqui não é pega-frango, a aparência é de frangote Acho que esses caras não pegou Pelo amor de Deus, suco de fruta, vem se te amou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Valeu, valeu, valeu Barulho, microfone, velho Acabaram de tirar o volume do microfone aqui Vamos lá Barulho pra cima de Mark e A-J M-Charles e Gioia O poder M-Charles e Gioia terminou, começa Soltar nós, solta nós Geral levanta a mão Os bado, as filhas, que te insta ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os bado, as filhas, que te insta ladrão Só vai levanta a mão, quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sanker Só vai levanta a mão, quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sanker Aham, ó Esses caras tão falando de chip aí, de vários bagulho, né, mano? Ó, ó Então agora eu já mato, deixo pra depois Cê tem a cara daquele encarado meme Chip da Oi Eu já mato nessa levada Cê não consegue, é feio, não é rumar uma namorada Que que você tá falando? Vai apanhar a senhora neurose Cê parece o young masca que nasceu com esclerose E tá falando que vai se foder, olha só a cara Cê é estranho, cê não é desse Brasil E por aparência você quer zoar É feito de uma transguaximita mandoar Desgraça Aqui não tá uma pasta Por isso que Charles agora já quebra essa história Ele falou que é o liquidificador aqui no X1 Gira, gira, gira e não chega em lugar nenhum Aê, vai tomar no cu Dez reais, rima boa Cê tá vendendo as rimas do Dudu Como é que não gira nada, rapaz É liquidificador, tô girando, mano Me chame de tais, otário Mano, cê não aguenta Percebeu que cê é fraco, tô se aposentando Sem maldade, olha pra cara desse mano vacilão E você, que é o resultado da fuinha com o anão E tá falando o quê? Sem maldade, sapatinho, cê é quem? Cê é o primo do anão toquinho? Não, eu queria ser teu primo Pra ser feio, pra desgraça Por isso que assim que eu rimo Ei, marido, a desgraça é foco Aqui não é pipipi, sabe que é pipipinóquio E o feio, pra desgraça o vestido taícoma Porque cê tá imitando a voz à MC Loma E esse aqui é o desfeche Já já ele tá aqui Isso começa de peixe Perceiro 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 Ai, 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 ai Vai, vai Quem começa? Quem vai ser? Vamos dar um espaço aqui, tá muito ruim, velho, tá muito apertado, de verdade, velho. Vamos pra trás aí, família, vamos pra trás aí, de verdade, velho. Vamos pra trás. É isso, o que que é? Rapaziada, continua na good vibe aí, tio. No geral, a melhor vibe, inclusive, se não te passar, velho. Passa aquela vibe, passa aquela vibe, passa aquela vibe, passa aquela vibe. Vai matar, vai matar, vai matar, vai matar, ei, ei, mata esse cara no trap, 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 ei Ê! 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 L Vou chegar, rezé manor, sabe agora? No delay, Tipo o uso o U-Ratotal! Vou bater aqui no juninho Play! Tá ligado né? Meu mano chegou, e agora sabe que eu leio a seus rima R$10,00! Oh, that's it! O que você usou era cega, igual a visão que cê passa na batalha Ô, tô fazendo freestyle, sabe que agora, mano, você é muito paia Você falou que você corta com uma faca, só que sua faca tá cortando pro lado do Jaya Pro lado do Jaya, né? Acho que esse cara não é MC Mas porque cortou para o Jaya, doidinho pra dizer, corta pra mim Acho que esse cara não é coisa que foi Eu era o ano do dom, mas tem fã Pronto de fã, pronto de fã Pois a facada vai sem você Olha a vozinha aqui do Emi Charles Ele parece que dá o biscoito Mano, sua faca que corta pro Jaya Ele falou, Jaya, corta pra dezoita Mano, fazendo freestyle, essa que é levada Virou o toga pro Jaya E ele falou, vai Emi Charles, segura minha lefada Vocês viram, olha só Começo a rimar, começo a rimar E pilou o bumbum A riegua Só faltou você pegar batuque e dizer Que é uma batera Acho que esse cara não entendeu Esse infeliz baby, você não é máfia Vira o bumbum, ninguém tem traí dentro Se falar o teu nome é o eco, é máfia Amor, ó meu mano, fazendo freestyle Sabe tio, essa aqui é a trilha Você virou essa sua bunda, eu acho que tá querendo entrar pro esquadrão das maravilhas Mano, fazendo freestyle não se aprofunda O Jaya encaixa no trap Igual encaixa na sua bunda Meu Deus do céu Tão vendo que? A rima é louca e o itafagabunda Encaixa na bunda Falando essa merda, encaixa na boca Na tua boca Vamos lá Vamos lá família, é o seguinte mano Não sei qual que é a pira, a galera não entende as rimas Começa a fazer rir, não entendeu porra nenhuma Qual que foi irmão Sem maldade velho Acreditar pra se divertir é um bom priminho, tá ligado mano? Então é o seguinte, palmas pra sua batalha, primeira vez que a gente tá ligado Esse cara tá... bagunçado Barulho para as imagens Mike! Uuuu Amy Joines! Uuuu Mais uma vez, mais uma vez Barulho para as imagens Mike! Uuuu Amy Joines! Uuuu Mãos pra Mike, vamos contar Mãos pra Mike, vamos dar uma olhada primeiro Mãos pra Mike Mãos pra Amy Charlie Tá surdo? Tem que contar, tem que contar Tem que contar Mãos pra Mike Vamos lá, mãos pra Mike Aí a próxima fase Barulho pra Mike ajudaoo Aplausos Obrigado.